salve galerinha do youtube, vamos continuar aqui com o tweet e a gente vai estar vendo a message box customizada, falei que a gente ia fazer, então vamos aí, vou escrever aqui message box, só que vai ser message box 2, ela vai receber um parâmetro aqui, como exemplo né, no início, vai chamar a mensagem, embaixo a gente vai criar a função, ali a gente chamou ela, agora a gente tem que criar né, msgbox 2, vou colocar aqui o parâmetro, vou chamar de msg, a gente vai criar uma guia né, a guia principal, ela está dentro da função, então quando a função terminar tudo que tiver aqui dentro vai sumir né, vai liberar espaço aí de memória, a gente vai dar as posições aqui, iniciais, 234, 92, eu já tinha medido antes, deixar ela visível aqui, colocar sw show, não precisa pôr, mas é bom para saber aqui o tamanho da fonte padrão, esse tamanho da fonte que vai influenciar da função para baixo, a parte de cima ali da guia vai continuar o mesmo tamanho, a gente vai criar o botãozinho, botãozinho de ok, a gente está utilizando aí como teste né, vou colocar as posições dele, no canto esquerdo, vamos fechar a função aqui, só para ver como é que ficou, vou colocar um sleep aqui, para o programa não fechar imediatamente, 3 segundinhos, vamos fazer um teste, joinha, exatamente isso, agora vou copiar para a gente fazer o botãozinho de cancelar, vou escrever cancelar aqui, mudar a posição x dele né, 123 e tá aí ó, beleza, agora vamos criar a label né, que vai receber o texto, a mensagem, e ela vai receber a msg como título, aqui eu não vou colocar o comprimento dela, dessa forma ela se auto ajusta, fazer um testezinho, beleza, agora a gente pode fechar a funçãozinha aqui, e vamos utilizar ela, bom, se fosse receber um return né, quando a gente clica no botão, ele devolve um valor para a gente, então vou criar uma variável aqui, chamar de return, vou dizer que ela é igual a, a mensagem aqui que a gente vai enviar, igual a nossa message box, então tudo que vier dela né, o retorno que vier dela, vai ser guardado na variável return, aqui vou fazer igual no tutorialzinho passado, vou colocar, se o retorno for igual a 1, então, ele vai exibir ali para a gente, vai exibir a frase, você clicou em ok, da mesma forma que o tutorialzinho passado, a diferença é que essa message box aqui é a gente que está criando, vai ser customizável aí né, vou criar um while, um laço infinito, e eu vou usar a própria mensagem ali, a message box, geralmente a gente faz isso né, a gente utiliza a mesma variável, conforme o programa vai rodando, dessa forma economiza memória, hoje em dia não se usa mais, mas antigamente, isso era obrigatório né, lá em cima lá, ela já fez o que tem que fazer, a gente reaproveita, beleza, aqui a gente vai criar um switch, e a mensagem que a, que for recebida né, vou dar um endereço aqui para os nossos botões né, uma, um handle né, para a gente poder, se referenciar aí aos nossos botões, então se caso a mensagem for do botão 1, ele vai retornar 1, nesse caso for o botão 2, ele vai nos retornar 2, se tivesse mais botões aí, era só continuar né, colocar de acordo com a regra ali, agora caso for menos 3, é o botãozinho de fechar né, a gente pode usar o exit para sair, ou pode usar o retorno mesmo né, coloca o return e não põe nada na frente, ele fecha a função da mesma forma, finalizar aqui o switch, finalizar o while, vamos lá fazer um teste, ah, vou retirar aqui também o slip né, não vai precisar mais, porque ele vai ficar preso no laço ali, aí a gente clica, ó, você clicou em ok, funcionou da mesma forma, nossa, message box, você clicou em ok, se eu clicar em cancelar não acontece nada, se eu clicar no x, ele fecha também, que é o menos 3, vamos fazer mais alterações aqui, bom, se eu clicar no botão cancelar, no 2 né, ele vai exibir o texto, ó, você clicou em cancelar, testar, ó, joinha, nosso segundo botão também tá funcionando, agora vamos trocar a cor né, vamos brincar aqui com a nossa caixa de mensagem aqui, então eu vou querer que ele troque de cor, vou colocar uma cor qualquer aqui, lembrando que o código é hexadecimal, vermelho, vamos colorir os botões também, e ctrl 7, bk color, fazer o mesmo com o botão de baixo, joinha, agora se eu quiser enviar esses parâmetros de cor, a gente pode criar aqui mais parâmetros né, mais parâmetros para a nossa função, somar de cor lb, que é da label, e a cor do botão, cor bt, em português mesmo, só substituir aqui o valor padrão pela nossa variável, cor bt, e o valor dos botões né, das cores dos botões, pela variável cor bt, bem simples, bem intuitivo né, bom, agora se eu chamar a função vai dar um erro, porque eu tenho dois parâmetros a mais, eu tenho que enviar esses parâmetros ali né, eu tenho que criar eles, vou colocar aqui o código da cor, o que eu estou fazendo, depois que a função estiver fechada, como o usuário precisar usar ela, ele só vai escrever isso aqui que está em cima né, message box 2, tal tal, eu ponho as cores, o de baixo já está pronto, deixa eu remover aqui, como parâmetro, e tá aí ó, pintado de amarelinho, cor de rosa, cor que a pessoa escolher, beleza, agora se eu quiser chamar, e enviar um parâmetro só, ou nenhum, como é que eu faço, eu inicializo os nossos parâmetros, com o valor padrão, dessa forma, se a pessoa não enviar um parâmetro, o autoit já vai receber ele automaticamente aqui, com o valor padrão né, colocar tudo na cor branca, então, se a pessoa clicar, ele fica branco, como não enviou nenhum parâmetro, vai tudo como padrão, e joinha né, deu pra ver um errinho aqui, um bugzinho, quando eu fecho, ele mostra a janelinha anterior, bem rápido, quer ver, como resolve isso, porque o função não terminou ainda, então toda vez que a pessoa clicar né, em algum botão, a gente fecha a guia, coloca aqui, guia delete né, a gente deleta ela né, ela já fez o que tem que fazer, vamos testar agora, belezinha, sumiu, aí é bom a gente testar, dentro, pra poder ver esses errinhos né, por enquanto é só isso aí, espero que o pessoal tenha gostado, depois eu vou postar uma que eu fiz, e até a próxima aí galera, quem gostou dá um like, inscrevam-se no canal, mais pra frente a gente tem mais vídeos aí. Tchau, 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 tchau Obrigado.